Agora na Difusora, Ponto de Vista com Maurício Brandão. Continuando ainda com Olimpíadas, o que nós vimos na Olimpíada? Vemos vitórias espetaculares, vitórias espetaculares de brasileiros e de pessoas de outras nacionalidades e pessoas que deram um testemunho para todos nós, um testemunho de coragem e de dedicação principalmente. Às vezes a gente fica querendo que as coisas caiam no colo da gente e isso não acontece. As coisas acontecem com aquele que busca fazê-las acontecer, aquele que se dedica àquilo que acredita. Um atleta de alto nível, como nós temos visto nestas Olimpíadas, ele é sobretudo um abnegado, uma pessoa que dedica a vida e abre mão de muitas coisas para aquela finalidade de competir, de se apresentar bem e de ter um ideal naquele esporte que ele pratica. Eu achei exemplos sensacionais que nos orgulharam a todos. Ganhamos duas medalhas no solo da ginástica, foi um negócio maravilhoso. O que nós ouvimos dos dois medalhistas brasileiros que ficou com a prata e que ficou com o bronze foi alguma coisa que a gente tem que raciocinar sobre aquilo que eles disseram. Eles nos deram uma mensagem que tudo é possível para aquele que acredita nos sonhos, mas o acreditar que eles querem dizer é um acreditar de perseguir os seus sonhos, de se sacrificar pelos seus sonhos e aí você consegue, você consegue fazer. O Diego Hipólito, principalmente, que nós vimos em Olimpíadas passadas com fracassos notórios, tombos e coisas que erraram naquele tipo de esporte, ele continuou trabalhando, continuou perseguindo aquilo que ele acreditava e ele nos deu um testemunho espetacular. A sua fala é uma fala que me encantou e acho que devia servir de exemplo para todos nós brasileiros. Vamos lutar, vamos trabalhar e aí nós então podemos superar as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia e sempre. É claro que o projeto dele é um projeto grandioso, mas o nosso projeto é um projeto de vida, ele tem que ser grandioso também. A nossa vida e a vida de muitas pessoas dependem de atitudes que nós venhamos a tomar. Isso é muito importante. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista com Maurício Brandão.